A empresa fundada em 1977, a garagem Rio de Janeiro é o seu especialista em manutenção automóvel, lubrificação, pneus, baterias e serviços rápidos. Com stocks de todas as marcas premium e com um horário alargado. Na garagem Rio de Janeiro encontrou uma equipa de profissionais com vasta experiência no ramo da assistência automóvel. Prestamos um serviço completo, de modo a oferecer aos nossos clientes a tranquilidade absoluta de que têm um serviço eficiente. Venha visitar-nos. Há 35 anos, 365 dias por ano, 17 horas por dia.